Salve, salve galera! Hoje é sexta-feira Mas provavelmente vocês não estão assistindo na sexta Galera, eu tava na aula Aula chata pra caralho Agora eu tô indo pra casa no Bom Jardim Galera, eu tava pensando aí, fazer umas viagens aí Dar as voltinhas no interior, faz até tempo que eu não ando no interior O interior lá tá no inverno, no momento agora a gente tá no inverno O interior lá tá tudo verde Os rios tão cheios Tô pensando em ir lá na minha sogra, né, buscar o milhozinho, né, milho verde, o feijãozinho Pra trazer, né Porque interior é isso, né, você E visitar os parentes Buscar essas coisas, né, buscar milho, farinha, macaxeiro Vai ser top, eu tô esperando aí Ih, eu tô pensando, né Esse final de semana não vai dar porque eu tenho prova na faculdade Ah, eu preciso ficar em casa estudando, me preparando, né Também tem outro problema que minha esposa trabalha Aí só folga no domingo e raramente às segundas Aí só dá pra mim viajar quando ela tiver folga no domingo e na segunda Aí fica complicado pra nós Não dá pra ir num dia porque a viagem demora, assim, umas três horas E é cansativo, né, assim Aí não dá nem pra curtir, pra aproveitar Se o cara ir só um dia, né, porque tem que ir nas casas dos parentes e tal, né, visitar E se o cara for e voltar no mesmo dia, o cara chega muito cansado Cansado, não dá nem pra aproveitar Galera, eu tava escutando um sonho aí, né Aí Tava lembrando da minha época, ó, de juventude Ainda sou novo, mas, né Depois que o cara tá com 24 anos casado, o cara Não é tão novinho, não, né Era bom, ó, forrozinho de interior, mano Eu gosto de tudo, gosto de todo tipo de música, né Mas forró, o cara é de Ceará, né Forró sempre dá mais aquela emoçãozinha, né Ai, calma Dá aquela emoçãozinha, né Eu ia pros forró, mano Eu nunca fui de festa, assim, de bebê, mas, né O cara, pelo menos uma vez na vida, tem que ir, né Eu viajava pros interior, né Com meus primos, ia pra festa, forrózinho de interior Porque forrózinho de interior é bom, mano É uma coisa que não tem Não tem violência, não tem confusão, né Tem, né, mas não é aquela coisa toda, assim Todo mundo se conhece Uma bandazinha Isso aí é louco, meu irmão O cara, assim, de De Fortaleza, chegando lá de moto Na época eu tinha uma Fazer Eu andava nos... Burra, burra, burra Burra, burra Na época que eu ia pros interior, mas eu tinha na Fazer Fazer 250 Apanhava, viu, nas estradas de terra Porque Fazer, né, a Fazer é uma moto baixa Aí pro cara andar assim na... Andar nas estradas de terra, né É foda É foda Mas é bom interior Na verdade eu não sou de interior Pessoal, eu sempre falo de interior, né Mas não sou É porque minha mãe nasceu lá, né Ela transparente aí De vez em quando eu viajava pra lá Aí minha infância era isso, né Ir pro interior Passava de 15 dias lá no interior Acordava de manhãzinha aí pro curral, né Ver as vacas, as cabras Ia tomar um leite de cabra de manhãzinha Hoje em dia tem... Não tem mais isso, né A galera, leite de cabra O pessoal do interior tá preguiçoso mais pra... Criar a criação, né De primeiro o pessoal criava vaca, cabra, ovelha Hoje em dia, né Tá mais... O pessoal tá migrando, né Saindo do interior, indo pra capital Pra cidade Ninguém quer mais... Essa vida do campo, mano É raro... As pessoas que querem ficar lá, né Aí o interior tá mais isso, né Tá ficando só os velhos e os novos Então tudo vindo pra cidade E o pessoal do interior é ser mais simples, né Pessoa mais humilde Mas tem uns exemplos aí que vem do interior Vem lá das brengas, meu irmão Aí chega na cidade Só que essa é as pregas Só que essa é as pregas, meu irmão Nem parece que vem lá das brengas Dentro dos matos Na minha juventude, meu Ia pros interior O pessoal lá ia buscar água Não tem água encanada, né Aí o pessoal ia buscar água N umas moringas Nos jumentos Botava os jumentos Aí botava as cangalhas Aí tinha umas moringas Que eram tipo uns recipientes Que você colocava água Aí ia buscar nas moringas Aí dava umas duas, três viagens No jumento Indo no açude Aí pegava a moringa Aí tirava do jumento Aí ia entrar lá dentro do açude Bem devagarzinho Porque não podia mexer muito na água Senão a água ficava cheia de barro, né Aí botava água Aí botava na garota O lombo do jumento E trazia pra casa Fazia umas duas, três viagens Era massa E eu achava bom Que eu ia pra casa Se parede pegar água, né Aí eu ia em cima do jumento, né Passava o dia em cima do jumento Chega a ponta do ia E o diabo do jumento Mas jumento é um bicho Que quando ele aprende o caminho Ele só vai pra ver aquele caminho, né Então ele aprende o caminho Do açude Se você quisesse botar ele pra ir pro outro caminho O bicho não ia Eu podia bater Que o bicho só ia por aquele caminho Não saia do caminho Era massa, mano Agora o jumento Ninguém cria mais jumento no interior, mano Porque o jumento era usado como animal de carga, né Pra trabalho Carregar cabinho Buscar água Pegar madeira, né Fazer cavão Agora o jumento que tem no interior Mas é só tudo Os bichos soltos lá Não tem nem mais Dono Agora o pessoal faz tudo de moto, né Não anda mais de cavalo De jumento Tudo é remoto E as motos do interior Mas é massa que as motos lá É tudo irregular Ninguém Ninguém tá nem aí pra fazer nada, né Porque só anda lá nas estradas de terra Aí pra que o cara vai regularizar a moto Pra pagar um bocado de posto Pra Pra andar nas estradas de terra, né Deixa eu passar onde? Pois é, galera O pessoal fala mal do Ceará, né Diz que o Ceará é Eu não troco o Ceará aqui por nada, ó, mano Nossa cultura O pessoal gosta daqueles funk rei lá do Rio de Janeiro De São Paulo Mas Eu acho que é besteira, mano Sou mais o nosso forrózinho, né Aqui Até eu que não sou de festa, né De forró, gosto Chegando aqui na área do Bom Jardim, galera Na área do Bom Jardim, ó Super Portugal Vê se puxa-se aí aqui Puxa-se aí Agora frear, né Aqui é perigoso, mano De vez em quando, ó Um carro passa assim no meio Caminhão Mas se você for muito rápido Olha aí, ó Aí entrou ali, ó Se for muito rápido Arriscar de bater, né Papai raparigueiro Opa Vou dar uma freada aqui É bom quando tá molhado, mas que Quando o cara freia Aí faz zoada de freagem Pois é, galera Vídeozinho rápido Do canal Alisson Motovlog De Fortaleza Galera, eu queria pedir Você que é meu inscrito, ó Se você é meu inscrito Deixa o like E ativa o sininho Porque o YouTube Ele não notifica os inscritos Dos vídeos novos Eu, por exemplo Eu sou inscrito em vários canais Meus colegas Eu assisto toda Direto os vídeos Dos canais E sempre que os caras Postam vídeo Eu não sou notificado Então se você Mesmo eu tendo O sininho ativado Então eu queria pedir aí Que você se inscreva, né Se não é inscrito E se você é inscrito Se você é inscrito Ative o sininho E deixa o like, beleza Galera, mais um vídeo rápido Obrigado por assistir Tamo junto, galera Valeu, valeu Tchau